Então, apenas retomando um pouquinho, o que nós falamos na aula passada? Vamos lá, quem é que pode me lembrar? Na verdade eu vou fazer assim, eu devia ter feito isso, eu já comecei dando mau exemplo. A gente tem que retomar um pouquinho, rapidamente, vai ser muito rápido o que a gente falou na aula passada, muito rápido, certo? A gente vai passar que nem um foguete aqui. Então, na aula passada, a gente estava falando do ensino centrado no instrutor e na instrução, lembram disso? Aí a gente falou sobre as teorias, sobre a ideia de ter um instrutor que vai lá e instrua um aprendiz, né? E aí falou sobre o behaviorismo, aí tá, eu disse que o curso, a aula é muito baseada nesse excelente curso de psicologia de Paul Blum, né? E aí eu comecei a mostrar que eles começaram com a ideia, a gente pode trabalhar com isso cientificamente, eu posso botar o cara no laboratório e provar as coisas, né? E a ideia é de moldar, né? Você poderia moldar uma criança ou o pensamento de uma criança fazendo coisas como estímulo e resposta, né? E aí eu mostrei os três princípios, né? Habituação, classical condition e instrumental condition. Gente, eu realmente não estou traduzindo algumas coisas, porque eu teria que gastar muito tempo olhando o termo correto em português, e aí algumas vezes eu deixo em inglês e vocês vão me desculpar por isso. Aí eu falei sobre habituação, tá, daquela história do declínio, vocês tomaram susto. Eu falei sobre o seu condicionamento clássico, lembram? Que aí você conseguia, usando a história da saliva, né? Você conseguia fazer o estímulo não condicional, né? Gerar uma resposta, um estímulo condicional, gerar uma resposta condicional, né? Que era a saliva. Então, a gente conseguia treinar o cachorro, e isso era provado, que eu fazia tocar um sino e o cachorro salivava, e o sino não tem nada a ver com salivar. Eu treinava o cachorro, eu moldava o cachorro para responder dessa maneira. Então, isso realmente é baseado em evidências, assim, não é? E o pessoal tentou generalizar e criar uma teoria, não é? De aprendizagem, até chegar no instrumental conditioning, né? Ou também chamado de operational conditioning, tá? Que você, aí eu falei das experiências com o pombos, quer dizer, esse pessoal acreditava que a mesma coisa que você consegue fazer com o bicho, você podia fazer com o ser humano, né? E aí você tinha a história do reforço positivo, do reforço negativo, aquela história toda. Que eu falei para vocês, né? Que essa história de reforço positivo, reforço negativo, depois foi impactar no que a gente chama de computer-oriented instruction, né? E aí, tem toda uma crítica que foi feita, né? Sobre tudo isso aí, né? Sobre o que realmente é aprender, como você realmente aprende, não é? Que nem tudo é que você aprende, é estímulo-resposta, tá certo? Nem tudo é baseado em recompensa. Que aí tem a famosa crítica de Chomsky, né? E aí quando a gente chegar na linguagem, que é o Bocedriel, né? Chomsky, Chomsky é um cara importante lá na linguística, né? E aí, e a gente vai falar sobre ele de novo. E aí o cara fala assim, pô, mas espera aí, o que ele está falando não é falseável. Lembra da história do falseável? Então isso não é realmente científico, né? É muito subjetivo. E a gente vai retomar isso hoje. E aí ele começou a crítica, né? Aí eu falei um pouco sobre a falseabilidade. E isso é muito importante vocês entenderem aqui. O que eu estou tentando trazer para vocês aqui? A gente está numa universidade. A gente está numa universidade. E é importante vocês entenderem que o inferno está cheio de boas intenções. Não tem essa frase que diz isso, né? Então assim, gente, o que eu tenho que mostrar para vocês é o que a gente foi entendendo, né? Foi construindo com o tempo e foi validando, evidenciando. Tá certo? É claro, nem tudo a gente consegue fazer no laboratório como a gente gostaria. Mas é muito importante que a gente tenha um método sério de conduzir e entender as coisas. E aí ele levou, olha, você está falando isso. Eu falei sobre Freud também. E toda uma visão moderna sobre se aquelas coisas realmente podem ser generalizadas ou era uma experiência pessoal que alguém fez, né? Aí eu falei sobre Karl Popper, né? E como Karl Popper começa a falar sobre a ciência, eu fiz um pouco isso aí porque a gente vai sempre questionar essa coisa. Isso que a gente está falando realmente é científico? Realmente eu posso provar? É uma coisa que dá para a gente falar? E aí aquela história de que para ser científico tem que ser falseável. É a falseabilidade. Então ele mostra que, no fundo, isso Chomsky levanta e é considerado um dos textos mais importantes na psicologia, porque ele realmente deu uma pancada no princípio do behaviorismo, né? dizendo, olha, mas será que isso realmente é falseável? Realmente é ciência? Aí eu comecei a mostrar como isso impactou na forma como a gente faz programas de computador. Aí vem o termo Computer Identity Instruction. Então, um belo computador vai ajudar o pobre menino, né? Então a gente vai substituir agora. Estou por um computador. O computador, sabido, então gente, vai ensinar a criança, né? E usa toda aquela técnica do estímulo do reforço positivo, reforço negativo. Parabéns, você acertou a questão, né? Então eu mostrei até um exemplo aqui para vocês, né? Não, 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 que pena, tenta novamente. Então passa-se aquela ideia do reforço positivo, negativo e toda aquela coisa do behaviorismo, tá? E aí a gente viu como as primeiras máquinas, o próprio Skinner propôs uma teaching machine, né? Que foi a influência para o que veio depois. E aí eu comecei a falar sobre a crítica a essa abordagem, né? Que a gente vai tomar hoje. Hoje a gente vai chegar no Papert. Que é o cara que começou a falar sobre instrucionismo, que começou a fazer uma crítica. Eu não vou entrar em detalhes mais sobre o Papert, porque hoje a gente vai ver ele com detalhes, tá certo? Então esse é um resumo ultra-ajato do que a gente viu na aula passada, tá? Hoje a gente vai olhar outro lado da questão. Mas também a gente vai ver os limites do outro lado da questão. Não tem resposta certa. Isso é que é o legal. É complicado. Isso é que é legal, tá? Então a gente vai falar mais sobre desenvolvimento cognitivo. Então pessoas que começaram a pensar como se desenvolve a compreensão, o pensamento. Vamos falar sobre construtivismo e construcionismo. Novamente, a parte que eu falo sobre Piaget, tá? Porque essa aula tem duas partes. A parte que eu falo sobre Piaget é muito baseada nessa, na aula seguinte de Paul Bloom, da disciplina de introdução à psicologia, tá? A quem eu agradeço novamente, tá? Tem muita coisa que, né? Que é uma excelente aula que eu ia falar sobre Piaget. Então, antes de chegar no Piaget, a gente vai falar um pouco sobre filosofia. É, agora é filosofia. Agora sim. Mas no fundo, no fundo, toda essa questão de como a gente ensina, começa numa história filosófica, que é o seguinte. Existe a ideia do nativismo. Você já ouviu falar de nativismo? Não sei se em português é nativismo, não. Eu vou falar em inglês, nativismo. A ideia qual é? É que você já nasce sabendo tudo. Sabendo tudo. E isso se opõe ao empirismo. Então, quer dizer, os conhecimentos de como o nativismo, eles estão lá. Eles existem, tchau. Isso se impõe ao empiricismo. Que o conhecimento vem da experiência sensorial. Então, é a teoria que a gente começou a falar na aula passada, da tabula rasa. Tabula rasa é a ideia de que você nasce sem nada, vazio, e você vai aprender as coisas com a experiência. Tá certo? Bom. E aí? Tantã! Nós vamos agora falar sobre um trabalho famoso de Sócrates. É isso que vocês fizeram hoje? Isso aí? É um monte de gente tem dificuldade. Sócrates conseguiu mostrar que um escravo de Menon conseguiria fazer. E aí? Não estão ouvindo falar disso? Não? Muito bem. Sócrates tem um escrito, ele escreve, e esse escrito se chama Menon. Menon era um cidadão que tinha escravos, e eles estavam discutindo sobre coisas que eu não vou entrar em detalhes. São questões filosóficas mais profundas, e a minha aula aqui não vai entrar nesses detalhes, mas eu vou pegar apenas um aspecto dessa discussão, em que Sócrates pede para escolher aleatoriamente, olha, parece até um método científico isso. Eu quero que vocês peguem aleatoriamente um escravo de Menon. Certo? E a única coisa que eu preciso é que ele consiga falar fluentemente. Então, eu não preciso... Um cara... E naquela época, escravo era considerado tipo... Um terceiro lugar abaixo de ninguém, né? Assim, não sabia nada. Era uma consideração ignorante. Tá certo? O cara... Bastava que o cara soubesse falar. Ele traz o escravo de Menon, E aí, ele vai se certificar que esse cara não tem conhecimento de geometria sofisticado. Tá certo? Bom, e isso é importante, né? É isso, é quase um método científico. Aí ele apresenta a seguinte questão. Ahá! Ahá! É a questão que eu passei para vocês. Dado um quadrado A... Não é? Não estou gravando. Não lembro se eu comecei a gravar. Comecei, né? Tá. Dado um quadrado A... Qual seria a área do segundo quadrado B? Aí, em relação a A, né? No texto de vocês está escrito isso. Cujo lado é igual a diagonal de A. Tá certo? E aí eu ouvi várias coisas. Ah! Deve ser... É... Duas vezes o lado... É... Ao quadrado. Não sei. Não. Aí eu ouvi várias soluções. E aí alguém falou... Que seria... A área de B é o dobro da área de A. Mas esse é só o primeiro passo. Porque isso aqui não é uma aula de matemática. A minha pergunta é... Como... Você explicaria isso... Para uma criança? E esse é o desafio... De Sócrates. Tá. Bom... Se Sócrates consiga, vocês conseguem, né? Não? Não. Não. Sócrates não. Vamos lá. Uma sugestão. Uma sugestão. Vai lá. Lembra do Tangram? Tangram. Lembra? Lembra do Tangram. Só... Opa! Só que faz dois triângulos iguais aqui no quadrado. E você monta aqui com a diagonal, os lados do quadrado. Você vai pegar um cara desse aqui, é isso? E desmontar ele. Isso. E aí você vai usar esse pedaço para fazer o quê? Para montar o quadrado, é isso? Isso. E aí o que você conclui fazendo isso? Você vai precisar de mais dois triângulos. Mais dois ou três? Não. Você tem esses dois triângulos aqui. Ah! Eu vou precisar de mais dois. E aí... Vou precisar de mais dois. Quer dizer que um é... Quer dizer que esse quadrado aí é metade do outro. Muito bem. Gostei dessa conclusão. Vocês entenderam o que ela fez? Uhum. Sim. Então, significa que o dobro da área... E você usou uma técnica simples, né? E foi mais ou menos isso que Sócrates fez. Sócrates fez isso. Sócrates chegou lá... O escravo. E perguntou para ele. O escravo é claro que o escravo não sabia, né? Mas aí ele disse... Não, não, não. Eu não vou te dar a resposta. Você vai me acompanhar aqui no meu raciocínio. Não é? E aí ele começou a fazer exatamente isso. É uma coisa parecida com o que você fez, tá certo? Você vai imaginar que existe este quadrado. Que é o quadrado que eu quero. Concorda comigo? É um segundo quadrado. Tá. E esse segundo quadrado... Ele é assim, não é? Não é desse jeito? E aí eu poderia, então, agora... Imaginar que eu tenho vários outros quadrados como aquele... Não é? Que tem essas diagonais. Concorda comigo? Que faz sentido isso? E aí eu poderia preencher essas áreas internas aqui... E facilmente eu chegaria à conclusão... E se isso é metade, isso é metade e eu tenho mais dois... Como é teu nome mesmo? É... Natália. Natália. Eu vou misturar muito. Natália. Então, como a Natália falou, isso me mostra de uma forma simples que é o dobro da área. E, na verdade, a conclusão, então, é que A tem o dobro da área de B. O B tem o dobro da área de A. Então, o interessante nisso... Não é... Isso aí, se vocês estudarem geometria... Vocês vão ver que tem depois... Isso gerou toda uma cadeia de matemáticos que ensinam essas coisas. Vocês lembram disso? Quando eu estudava geometria? Tinha umas coisas assim... Você usa o compasso, não sei o que... Você dá pra cá... Tipo lá... Eu não girei isso, não. Depois eu vou mostrar pra vocês até um... Um programa interessante de computador. Que você só... A única coisa que você tem que fazer... É baseada em pregos e barbantes. Você ouviu falar? Você tem que deduzir a área só usando essas deduções assim. Você não pode fazer conta. Tá certo? Então, isso é uma coisa muito valorizada. Mas a questão aí não era bem isso. O mais importante aí... O que você acha que Sócrates queria provar? Não é isso. Ele conseguiu que o escravo dissesse... Sem ele dizer que é o dobro da área. O escravo disse. Seguindo um processo. Ele foi acompanhando, ele foi conduzindo. Mas o escravo disse. É o dobro da área. Como... O que você acha que Sócrates concluiu a partir daí? Que você conseguia ensinar qualquer pessoa... Se você usasse aquele método? Eu conseguia ensinar qualquer um se usasse o método? É mais profundo do que isso. Que o conhecimento já está dentro. Ah! Como é teu nome mesmo? É, Rodrigo. Rodrigo, o teu é? Carol. Carol. Eu vou ficar perguntando pra ver se eu aprendo, tá gente? Então... Rodrigo, que o conhecimento já estava na cabeça do cara, né? E é um pouco isso. Ele disse que é assim. Ele começou... Ele criou uma teoria da recollection, da lembrança, né? A ideia básica é que ele dizia o seguinte. Bom, suponha... Suponha... Que nós já nascemos sabendo as coisas. Certo? Suponha. Não é? E na verdade é uma coisa mais profunda. O conhecimento, ele é quase como se fosse uma entidade independente. Nós somos como se fossem sombras do conhecimento. Como se fossem assim. O círculo. É interessante esse exemplo. O círculo, ele existe. Não existe no mundo real um círculo perfeito. Não existe. Tá certo? O círculo... E nós conseguimos pensar no círculo. Mesmo se não existe um círculo no mundo real. Então, é quase como se fossem... Existe o mundo das coisas que existem, né? E esse é o mundo do conhecimento. E nós vivemos relembrando. Então, é como se dissesse assim. A gente já tem esse conhecimento. Tá certo? Ele só precisa relembrar ele. Então, aprender é lembrar-se do que já sabe. Tá certo? Então, isso foi muito... Teve uma influência muito grande. Porque, no fundo... Uma das coisas que o behaviorista tenta fazer, como a gente viu, é dizer assim. Eu vou ensinar tudo pra você. Mas... O que a gente já sabe? Né? E... Não tem uma parte ali que eu já sei. E essa parte... Né? Você não nasce sabendo alguma coisa? Tá? E isso, então... A gente cai em Jean Piaget. Ah, ele é um bom velhinho, simpático, né? Sempre que eu vejo uma foto dele, ele ia ser um cara... Muito simpático, né? Assim... Era um sujeito, andava de bicicleta, final da tarde... Era um cara bem legal. Né? Ah! Esqueci meus livros. Droga! Eu ia trazer os livros pra mostrar pra vocês. Piaget é um cara que... Me conquistou desde o começo, assim... Eu li Piaget, na época que eu tava... Eu fiz... Eu não sei se eu falei pra vocês, que eu fiz um ano de faculdade de educação. E eu resolvi ler Piaget. Né? E eu fiquei impressionado com várias coisas. A primeira, que era bem difícil de entender. E eu lembro que eu fui falar com a minha professora. Professora, o cara aqui fala de filó... Isso eu tava começando, né? O cara aqui fala de filósofo. Fala de físico. Fala de um monte de coisa. Caramba de Deus. Eu vou ter que saber metade do conhecimento da humanidade pra ler o livro de Piaget. E eu tava lendo um livro que era sobre a aquisição da linguagem na criança. Que o Piaget tava escrevendo. E a minha professora virou pra mim e falou assim... Ninguém lê Piaget, não. A gente lê livros que dão uma simplificada e explicam o Piaget. Isso eu não acho bom, sabia? Eu acho importante você ir lá e ver, ler o cara, sabe? Tem muita gente que critica a Darwin e nunca leu a origem das espécies. Tá certo? Então, é muito importante pra você. Quer criticar o cara? Critica. Mas vai lá ler o que ele escreveu. E aí, Piaget, ele me conquistou. Porque tem um livro dele... Tem um segundo livro que é A Noção de Tempo na Criança. Então, ele vai dizer assim... Será que a gente já nasce com a noção de tempo? Era uma questão interessante. Será que a gente já nasce com a questão? Com a noção de tempo? E aí, o início desse livro, ele cita Albert Einstein, que estava num seminário com ele. Então, pensa aí o nível do negócio, né? Einstein estava lá, abriu o seminário de psicologia. Aí Einstein... E aí surgiu a questão... Porque vocês lembram que Einstein, ele começou a questionar a história da relatividade, que o tempo é relativo, que o tempo na Lua passa num ritmo diferente do que da Terra. Eu não sei se vocês conhecem esses princípios, né? Que a gente, infelizmente, tem que estudar isso na escola. Mas se o tempo é relativo, como é que você nasce com uma noção pré-estabelecida de tempo? Será que a gente não aprende sobre a passagem do tempo? Então, todo esse livro do Piaget é tentando demonstrar que a criança aprende sobre o tempo. E ele usa um método, e isso é outra coisa que me cativou, altamente experimental. Ele faz experimentos. E eu vou mostrar alguns experimentos aqui. Então, ele vai lá com as criancinhas, senta lá e faz experimentos mesmo. Coisas que ficaram conhecidas, clássicas, que são mencionadas até hoje. Então, o Piaget foi uma das... Ele é importante porque ele é um dos caras que mais influenciaram a psicologia e a aprendizagem modernas. Mesmo se muitas das teorias dele, como eu vou mostrar, são hoje questionadas, mas eles não são questionados por causa do princípio. São questionadas por causa dos detalhes do método, como eu vou mostrar para vocês. Mas, ele realmente influenciou a forma como se faz a pesquisa, como se... Ele tem um princípio interessante que ele... Na verdade, o que o Piaget queria, o que o Piaget estava fazendo, não era criando um método de ensino. Certo? E isso é uma coisa interessante. E isso vocês têm que prestar atenção. E é por isso que eu acho que é melhor ler o Piaget pelo pessoal da psicologia do que o pessoal da educação. Porque tem gente que apresenta o método de ensino de Piaget. Mas o que o Piaget estava tentando fazer? Não era isso, não. Piaget, ele começou a estudar o que ele chamou de epistemologia genética. E o que é isso? Tem uma frase, que até o Paul Brum cita na aula dele, que se chama... Ontology recapitulates philogenes. Certo? Não. Ontogenes, desculpe, não é ontology. É ontogenes recapitulates philogenes. Então, o princípio básico, vocês já devem ter visto isso, quando falam que um embrião, quando nasce e vai se desenvolvendo, é como se ele passasse por todos os estágios da evolução de um ser. É como se um único ser recapitulasse o que aconteceu na história da evolução. E o que aconteceu? Nossa senhora. Não sei o que ele quer fazer. Espero que não tenha afetado a minha gravação aqui. Está tudo bem aí, né? Bom. Então, e o que ele queria fazer, então? A tese dele é que nós... Ah, deixa eu ver uma coisa. Espera aí. Ele está fazendo isso porque eu não liguei na tomada. Importante, hein? Ainda bem que você me deu um aviso, computador. Não, eu liguei na tomada. Só que é uma tomada que eu acho que está desligada. Então, isso é outra coisa importante, né? Ainda bem que ele me avisou. Agora eu não estou vendo o negocinho da bateria dele. Ah, agora sim. Bom, beleza. Então, o que ele queria dizer com isso? Antology Recapulates Phylogeny. A ideia básica da coisa... Deixa eu dar uma pausa aqui, já que eu tenho perdido. Bom. O que ele quis dizer aqui é o seguinte. O que ele se interessava é estudar como se forma o conhecimento na mente das pessoas. Principalmente crianças, porque é onde começa. E a teoria dele é que nós, no nosso desenvolvimento, recapitulamos, seguimos novamente o caminho feito pela própria construção do conhecimento. Está certo? Que a humanidade seguiu. Então, é como se a humanidade seguisse um caminho para construir o conhecimento. E você, desde que nasce e segue, você vai refazendo esse mesmo caminho. E é isso que ele estava interessado. Então, ele, no fundo, não estava desenvolvendo. Ele não desenvolveu um método de ensino. Para ensinar as criancinhas, você deve fazer. Não, não, não tinha isso. Ele estava estudando como o conhecimento somado. E aí, é por isso que, às vezes, o pessoal fala assim, Ah, aqui nessa escola a gente está usando o método de Piaget. Mas, como foi? Assim, você pergunta. Como foi que o Piaget propôs a coisa? Você entendeu? Não era isso que ele fazia. Então, o que o Piaget revolucionou? Primeiro, ele tirou toda essa história da passividade. E ele propôs que as crianças são pensadores ativos. Certo? Eles pensam ativamente. Está certo? E eles constantemente constroem conhecimentos avançados, interagindo com o mundo. Certo? Aí, surge a palavra construcionismo, no sentido de que... Não, espera aí, espera aí. O que você está me dizendo, então, é que não é como o Jesuita falava. Não é eu, uma entidade externa, um instrutor molda a criança. A criança constrói o próprio conhecimento. É isso que você está falando? É isso. Então, ele sempre comparava as crianças com pequenos cientistas. E o Piaget, ele realmente tinha um método baseado em experimentação, questionamento. Você pega o livro de Piaget, tem os experimentos que ele faz com as crianças. Tipo, pega um conjunto de coisas, bota em uma ordem diferente, manda a criança para ver a noção de tempo, por exemplo. Você pode fazer experimentos que acontecem sequencialmente e ver se a criança consegue dar sequência às coisas. Então, ele fazia vários experimentos, mas são experimentos simples. E eram proposições falseáveis. Tanto que muitos deles, hoje, estão conseguindo ser questionados. Eles estão mostrando que não é verdade alguma coisa do Piaget. Porque ele construiu um método realmente científico. Uma coisa que realmente você pode provar que não é verdadeira. Então, se vocês lembraram do behaviorismo que a gente estava falando de Freud, quando ele falou, são coisas que não tem como provar que é falso. Porque é tão complexo, é tão abstrato. Mas o de Piaget não. Ele criou experimentos muito bem elaborados, simples. Está certo? No fundo, quando eu mostro que, hoje em dia, algumas das coisas que o Piaget falava estão sendo questionadas, não é a concepção geral dele. Não. Isso se mantém. É os detalhes, como eu vou mostrar, da teoria dos estágios. Está certo? Então, isso foi muito importante, né? Piaget, é... Então, a ideia é que Piaget propunha um princípio de esquemas. Note, isso vai se casar bem e agora a gente vai pensar um pouco o que Sócrates pensou e como o Piaget se encaixa nesse processo. Porque, no fundo, a questão é... É... A gente nasce sabendo coisas, a gente aprende tudo do mundo, não é? E o que o Piaget propôs é que existe um meio termo aí. Na verdade, o que a gente nasce tendo são esquemas. São formas pré-concebidas, né? E esses esquemas, depois, eles vão... É... Vão expandir em várias outras áreas, na forma como você pensa espacialmente, na linguística, em várias outras coisas. Então, é como se você já tivesse um esquema na mente, né? Então, você já nasce com alguma coisa na mente, né? Você tem esse esquema. E aí, você tem o primeiro processo de assimilação, certo? É quando você interage com o mundo e você percebe que tem coisas novas. Coisas que você não esperava, coisas que você... Putz, né? Você está interagindo com o mundo, você vai lá, né? Por exemplo, tem a... A criança... Não sei se você já viu isso. Eu já vi isso, né? A criança pega um objeto assim... Não, tem que ser um negócio que eu posso deixar cair sem quebrar. Bom. Aí solta, aí ele cai. Aí a criança olha... Aí pega de novo. Aí solta de novo. Aí cai. Aí a criança fica olhando. O que a criança está fazendo? É por isso que o Piaget colar. É como se fossem pequenos cientistas, né? Ele está tentando concluir assim... Será que se toda vez que eu soltar esse negócio, ele cai? Aí ele vai... Pá! Aí cai. Você viu isso? Então, essa é a ideia da assimilação. Você traz novas... Novos estímulos, novas coisas. Coisas diferentes que você está vendo no mundo. E a segunda parte é a acomodação. O que é a acomodação? É quando você finalmente consegue construir na sua mente uma estrutura que explica... Que, de alguma maneira... Dá uma explicação para aquilo que você acabou de ver várias vezes, né? Tipo, toda vez que eu soltar um objeto, ele cai. Aí, a partir daí, vocês vão formando na mente de vocês... Ah, o que é que faz sentido? O que é que não faz sentido? O que é certo? O que não é certo? Então, tudo isso foi em cima do Piaget. Tudo bem? Vocês já viram isso em alguma outra área? Alguém já viu? Talvez o pessoal de computação. Na linguística, tem isso? É? Mas você está falando baseado no Piaget ou para outras fontes? Ah, não, tem Piaget também. A gente vê isso bastante, a gente precisa da linguagem. E eu preciso fazer coisas diferentes. Mas, não sei, a gente... É o problema, sei lá, do que é assim. Eu não concordo com as coisas, eu tenho ideia, assim. Não concorda ou concorda? Não. Não concorda? Não. Boa, vamos lá. Vamos tocar fogo no círculo, vamos lá. E aí, por que você não concorda? Como é teu nome mesmo? Rafael. 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 Isso. Eu tenho uma Rafael e uma Rafaela. Ah, tá. Ah, o ponto principal é o seguinte que ele não considera era o social, né? Ah, o social! Boa, boa. É verdade. Aí, às vezes, fala o que fica, assim. Aí você puxa a bigode, né? Você vai lá com o bigode e puxa para dentro do bigode. A gente vai falar de bigode. É uma coisa que ele considera, né, que quando você não pode atingir um outro estágio, se você não completou o outro, assim. Sim. Isso é bem questionado. Ou seja, que existe uma sequência, né? Sim, é. Você tem que aprender a próxima coisa antes de aprender a primeira, certo? Boa, a gente vai falar disso aí. E você acha que não é bem assim? É, descarto das suas coisas, sim, principalmente. É o problema do que é assim, né? Da teoria. Bom. Legal. Legal. Isso é importante. E a gente vai falar sobre isso, mas isso é bem importante. Tem alguém lá no IEL que estuda psicolinguística, essas coisas assim, que é especialista nisso? Especialista é IPAG? Não, não é IPAG. Na parte de aquisição da linguagem, psicolinguística, sim. Depois a gente podia trazer alguém aqui, né? Para falar um dia. Eu acho que seria legal, né? Eu não sou especialista nessas coisas, assim. Eu conheço isso, mas seria legal trazer gente especialista para falar, né? Vamos ver. Quem mais? Alguém já... Vai, fala lá. Como é teu nome mesmo? É, Thaísa. Thaísa. Hã? Thaísa. Thaísa. Fala, Thaísa. É, eu conheço gente que faz educação física e usa ele para aprender como as crianças aprendem as coisas através dos anos. Como as crianças aprendem as coisas através disso. Inclusive isso mostra uma coisa interessante, né? Assim, o IPAG, se você olhar, ele não é tão velho assim, né? Assim, tão velho assim. Ele morreu em 1980. Ele não é um cara tão antigo. Então, até hoje, ainda tem muita gente que segue a teoria dos estágios, como você está falando, né? E até porque muita coisa está sendo questionada mais recentemente. É muito moderno o questionamento. Não da teoria toda, tá? Alguns questionam a teoria mesmo, se há estágios, se há uma sequência. E alguns questionam se os estágios são esses. A gente vai falar sobre isso. Mas mesmo assim, muita gente usa essas coisas. Porque, de alguma maneira, tem alguns princípios que são importantes. E aí, a gente já vai falar sobre isso. Tá certo? Mas o que eu queria falar também... Vocês já estudaram... Não sei se eu vou ter tempo de falar sobre isso aqui. Tem tanta coisa que eu quero falar, mas... Vocês já estudaram como o cérebro aprende do ponto de vista dos neurônios? Vocês já estudaram isso? Não? Nunca viram? Um dia eu vou ver se eu trago aqui uma aula para falar como funciona. É muito bacana. E, no fundo, é um pouco parecido com isso. Com esses dois movimentos. Tá certo? Com esses dois movimentos. Que você recebe um estímulo e isso dispara uma sequência de neurônios que vão... E você vai, então, produzir uma resposta àquele estímulo. Tá certo? E, na verdade, quando você recebe esses estímulos, as redes de neurônios, elas são configuradas de tal maneira que elas aprendem, elas acomodam aquele conhecimento. Tá certo? E isso é feito a partir da reorganização das conexões entre os neurônios. Tá? A forma como eles se reconectam. A forma como eles respondem à carga de estímulo que eles recebem. Tá certo? Isso é tão bem verificado que há uma área da computação chamada redes neurais. A área da computação chamada redes neurais simula os neurônios do cérebro humano. E hoje há software, há sistemas muito bem sucedidos para, por exemplo, reconhecer imagens e essas coisas que são feitas com redes neurais. Tá certo? Então, no fundo, Piaget não estava falando sobre isso, sobre como os neurônios funcionam, mas essa teoria, eu olhando, né, isso é uma opinião minha, né, não vi ninguém falando sobre isso, mas ela se encaixa muito bem nessa ideia de como funcionam os neurônios. Tá certo? Bom, então Piaget propôs a teoria dos estágios que você estava mencionando. Então, a ideia do Piaget é o seguinte. Bom, tá, eu vou fazer experimentos, eu vou testar, mas eu acho que a criança, ela tem estágios de aprendizagem, ela vai progredindo, ela vai evoluindo nos estágios, tá certo? A ideia é que ele propôs quatro estágios, tá certo? E os estágios, eles são baseados em idades, não é? Você atinge aquele estágio quando você chega naquela idade, tá certo? E cada estágio tem suas características. E ele provou isso fazendo experimentos, testando. Será que a criança, sei lá, de sete anos consegue fazer isso? Consegue pensar aquilo? Será que uma criança de 12 anos... E aí começou a fazer experimentos. Então, Piaget foi um dos caras mais produtivos da história. Eu não sei como o cara conseguiu escrever tanto. Ele escreveu vários livros, a teoria dele é coerente, é interligada, é bem construída, é baseada em experimentos. Então, não é um cara qualquer que chegou na esquina para falar Ah, quer saber? Eu acho que não, não, não. E é importante vocês levarem ele a sério, porque eles levou o trabalho dele muito a sério. E se você ler um livro do Piaget, você vai entender quão sério ele era e o que ele fazia. Tá certo? Então, isso é para mostrar para vocês o seguinte. Oi. Oi. Eu não sei se você já conheceu. Quando eu estava no segundo ano, eu tive que fazer um trabalho e eu fiz sobre métodos diferentes de educação. Sim. Eu fui numa escola Waldorf, que usava o método Waldorf. Waldorf, né. E elas são diferentes. Eu só tive a oportunidade de ir em um Cressicaba, que era menor. Mas lá as crianças só começavam a se alfabetizar a partir dos sete anos. Por causa disso. Porque eles seguiam essa teoria dos estágios. Eles falavam que aos sete anos a criança não estava preparada para isso. E que isso prejudicava outras coisas. Eu conversei com um professor de lá. Ele falou que se você começa a alfabetizar a criança muito cedo, ela perde essa noção de espaço. Ela fica meio desastrada. Hoje em dia, tipo, adolescentes que são desastrados podem ser que tenham sido alfabetizados muito cedo. Muito cedo. Então... Não sei se então. Agora eu entendi o meu problema. Agora, agora... Alguém explicou, não. Não, tá bem. E eles usam muito tanto que tem algumas escolas Waldorf, essa que eu fui, não. Essa... Eles se formavam com 17, 18 anos mesmo. Mas algumas, os alunos só se formam com 21. Interessante. Eu já ouvi falar sobre o método Waldorf. Eu já vi palestras e pessoas falando e defendendo o método Waldorf, mas eu não conheço os detalhes. Mas eu vou dar uma olhada, porque eu acho que é um debate interessante. Inclusive, se você mesmo quiser trazer para o debate, eu acho que isso é importante. Tá certo? Eu teria que olhar quais são os princípios deles. Eu realmente não sei. Assim, eu sabia que existia um método. Eu já vi gente. Mas eu nunca entrei em detalhes dele para poder te dizer exatamente o que eu acho disso. Eu acho legal essa coisa, por mais que as pessoas cometam erros ou não, de você... Você precisa questionar os modelos. Você precisa testar coisas diferentes. E isso eu acho importante. Tem vezes que a gente se revolta. Como o cara está falando isso? Só vai alfabetizar aos 7 anos? Meu Deus do céu! O que vai acontecer com aquele ano? Mas no fundo, no fundo, a gente sempre também se baseia, não? Ah, a gente sempre fez assim. Então parece certo. Não. A gente também tem que... Eu lá nessa escola que eu fui, tinha um detalhe que assim, não tinha nada de tecnologia. É. Não entrava... As crianças não podiam entrar com o celular, os professores não podiam usar computador, nada, nada de nada. É, eu não sei se o método Valder em si é contra, tá certo? Mas as palestras que eu vi, né, sobre isso, a primeira vez que eu ouvi falar do método Valder foi o Valder Márcio Setzer, né, que ele foi um dos caras engajados nessa coisa de educação e tecnologia, e ele era contrário a muitas coisas que estavam sendo feitas na época. E ele elogiava muito o método Valder, eu não sei se ele era um especialista. Então, aí eu fiz essa associação que talvez houvesse uma conexão entre uma coisa e outra, mas eu não sei. É, não sei se... Ou se, por exemplo, sei lá, no Brasil, as escolas Valder, não sei. Isso eu teria que saber, mas é uma coisa legal. Porque se for um cara contra a tecnologia, eu vou trazer aqui uma crítica em relação à tecnologia, e é legal. Tá, eu me lembro ele falando... Eu me lembro o Valder Márcio Setzer, ele é falando numa... Ah, foi num grande evento, que ele comparou, ele disse, ah, é como se você estivesse passando com um trator em cima de uma plantação de morangos, assim, era... Mas era interessante, ele fazia uma crítica séria, assim, eu acho importante para a forma como a gente estava usando tecnologia, né, e eu acho que é importante ter gente assim, que diz assim, não, não, não faz isso não. Assim, precisa ter gente dos dois lados, porque se a gente sempre achar que uma coisa está certa, né, a gente não cresce, né, não cresce, não questiona, né. Então, legal. Mais alguém quer falar sobre isso? Alguém quer comentar sobre essas coisas? Ah, é assim, gente, vocês podem ir falando, tá, não sei se o cara que está no YouTube escutando, mas a gente estava falando sobre o método Valder, que eles usam essas estágias de PAG, segundo o Rafael, não é isso? Eu vou dar uma olhada nisso e a gente vai discutir. Então, o PAG propunha esse negócio aí, ele propunha que cada idade você consegue adquirir um certo ou coisa. Então, por exemplo, a época do estágio de ciência motor era do nascimento aos dois anos, e o conhecimento você ganhava a partir de ações motoras, certo? Então, é quando a criança percebe, manipula, mas não raciocina. Pensar em raciocinar como uma coisa mais abstrata, uma coisa mais, né, ela só fica pegando a bolinha e soltando e vê a bolinha cair, né. Então, ele achava que era muito nessa coisa. E é nessa época que a permanência dos objetos é adquirida. E isso foi uma das grandes questões que o PAG levantou e que, na verdade, é uma questão importantíssima. E agora, a gente vai fazer isso, a gente vai parar pra fazer a brincadeira da montanha. E aí, eu quero ver, vou dar uma pausa aqui, não é? Então, retomando. O desafio que eu passei pra vocês foi baseado nessa tarefa que eu vou mostrar agora, né, que é, é só pra quem tá assistindo o vídeo, não tá aqui na sala, né, é, cadê, É, é nessa tarefa aqui, né. Então, eu dei a imagem do Monte Fuji e eu quero que você delimite a área, né, do Monte Fuji. Eu passei pra cada um de vocês fazer isso e eu pedi pra vocês discutirem isso com os coleguinhas do lado, certo? Eu vou mostrar pra vocês agora umas fotografias de algumas soluções, tá certo? Então, essa é uma solução. Quem é essa solução? Comentando o mesmo? Elize? Tô com vergonha, né. Tô com vergonha? É porque você disse, bom, a gente pode imaginar um objeto começando aqui em volta e... E terminando em cima, é isso. É, e terminando em cima. É uma possível solução, na verdade? Vamos pensar. Essa aqui, de quem é? Como é teu nome mesmo? Carolina. Carolina. Então, Carolina tentou pegar aqui, ó, o contorno. Ela foi até bem precisa, assim, né, e foi ali... Talvez se tivesse uma curva de nível, né? Dava pra ir até mais preciso aqui, dizer, não, a mão de fujo termina aí, né? É uma solução interessante também. E essa aqui, de quem é? Como é teu nome? Gabriel. Gabriel. A Gabriela não tava com muita vontade de fazer o contorno, né? Não. A Lígia tava vazia, ah, vamos lá e tal, né? Era que nem eu fazendo o exame do Detran, ele, né? Era fazer uma bola ali, de boa. Mas tentou ali, mais ou menos, seguir, né? O contorno do negócio, né? E aqui, quem é esse? Como é teu nome? Rafael. O Rafael tentou pegar um pouco mais... Por que você fez fora, assim, Rafael? Ah, eu pensei que, sei lá, tinha a base, aí tinha um... Tinha ainda um pedaço, assim, né? Tem uma alha, assim... Transição. É, pode ser que tivesse alguma coisa, né? E, finalmente, esse aqui. Que, na verdade, quem foi que fez esse? Como é teu nome? João. João. O que que o João pensou? Ah, eu pensei que... Não sei, pode ser que montanhas não tenham uma base circular e seja meio torto mesmo. Pode ser que seja mais ou menos a partir daqui, né? A base dela. Bom, eu acho que esse é o último, né? É o último. Então, a questão é... Se eu desse... Para 10 mil pessoas, o mapa mais detalhado, certo? Até com informações maiores, curva de nível, se vocês quiserem. Sabe o que é curva de nível, né? Uma curva de nível, tá? E pedisse para essas 10 mil, 10 mil, hein, gente? Vocês querem um milhão? Vamos falar um milhão. Traçar o contorno do Monte Fuji. Você acha que teria dois contornos iguais? Acho que não. Não. Então, vamos pedir para vocês debaterem. Vocês chegaram a alguma conclusão? Não. Nenhuma. Nenhuma. Então, agora, nós vamos reproduzir uma cena de Matrix. Então, o cara tem que ser meio inédito para assistir essa disciplina, tá certo? Porque eu acho que o Piaget, talvez, se ele tivesse assistido Matrix, ele ia dizer, é isso, é isso, é isso. Então, tem a pílula azul e a pílula vermelha, é isso? E qual é a que continua tudo com... Não, qual é a que faz esquecer? Alguém sabe qual é a que faz esquecer? Azul, né? Então, chegou a hora de tomar a pílula vermelha, gente. Vocês vão... Vocês vão chegar naquela cena, assim, agora. Vai ser agora, hein? Hoje, vocês vão sair daqui pensando na vida, na humanidade. É aquela cena em que o Neil faz, assim, um monte de bala, assim, lembra? Pá, 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 pá. Aí, ele... Para as balas do espaço. Não tem uma cena assim? Bom aquele filme, hein? Aí, ele começa a ver que, no fundo, tudo é um Matrix, né? É isso que eu vou fazer com vocês agora. Sinto muito, gente. Então, na verdade, aqui eu estou saindo um pouco de Piaget, só para entrar nessa questão do objeto. Porque, no fundo, eu quero que vocês entendam o seguinte. Tem um mecanismo aí, que é, o que eu chamo... Aqui eu estou fugindo. Não é a Piaget que falou isso, está certo? Eu estou fugindo, eu estou... O nosso cérebro nos engana. Sinto muito, né? Mas é verdade. E eu vou falar para vocês por que o nosso cérebro nos engana. Então, existe uma ilusão dos objetos. O que eu estou chamando de ilusão dos objetos? Bom, esse é um olho. Muito bem, né? E como é que funciona um olho, tá? Não sei se vocês já estudaram o olho. Se vocês forem no Museu Exploratório de Ciências, que eu sou diretor do Patio, porque eu não estava aqui, tem uma exposição que a gente explica o olho. Então, quem quiser ir lá para entender melhor. Mas, basicamente, existem o que a gente chama de cores e bastonetes. Já ouviram falar disso? Já. O que são os cores e bastonetes? Quem é que pode me dizer? Percepção de luz e percepção de cor dentro do seu olho. É o que permite que você consiga enxergar. Isso. Então, na verdade, os cones, eles percebem só uma frequência. E é por isso que a gente disse que os cones fazem a gente ver em... Não, não, peraí, são os bastonetes. É, os bastonetes. Fazem a gente ver em preto e branco. E os cones, eles são especializados em três. Cada um pega uma faixa do espectro de luz. E eles combinados conseguem fazer a gente ver colorido. Tá certo? Mas aí a minha pergunta é o seguinte. Vocês estão vendo que os cones e os bastonetes, eles são células separadas. Então, no fundo, cada uma pega um pedaço da imagem. Concorda? Por que você... Você está vendo pontinhos na imagem? Você está vendo pontinhos na minha imagem, por exemplo? Vários pontinhos que os seus bastonetes estão pegando separados, assim? Ou os cones? Não. Alguém está vendo? Não. Por que não? Porque o cérebro é um dos dois. A imagem dos dois, o cérebro é uma terceira imagem. É... Como é teu nome mesmo? Carol. O cérebro nos engana. No fundo, no fundo, o que a gente recebe dos nossos cones e bastonetes são coisas assim. São sensações em... É quase como... Eu estou exagerando, porque na verdade os pontos se sobrepõem. Tá certo? Mas é quase como a gente visse assim. Tipo uma mosca, sabe? Tem gente que faz, às vezes, o desenho da mosca e faz como se a mosca estivesse vendo assim. Como se a mosca também... Mas é o mesmo princípio do ser humano. Então, aqui você está vendo a imagem... É como se a gente... Isso chegasse. Mas por que você vê contínuo? O nosso cérebro nos engana. Ele... É sério? Não é isso que você está vendo. Você está vendo assim. Agora, nesse momento, você está vendo assim. Só que o cérebro faz o quê? Ah, ele vai lá, né? Ah, junta esse pedaço com aquele e tal e tal e isso. Quer saber? Você está vendo? É... Tudo contínuo. Você sabia que quando a imagem chega na retina lá atrás, ela chega de cabeça para baixo? Sabiam disso? Sim. Vão lá no museu que vocês vão ver. Por causa da lente. Ela inverte. Por que você não está vendo a sala de aula de cabeça para baixo? O cérebro engana. Você está vendo a sala de cabeça para baixo. Você está vendo agora. Nesse momento, você está vendo a sala de cabeça para baixo. Só que o seu cérebro te engana. É verdade. Certo? A mesma coisa as cores. No fundo, a gente tem cones que vêm separadas das frequências de luz. Certo? E ele junta e faz você acreditar que você está vendo isso. Tá? Existe a história da visão estereoscópica. Você acha que você está vendo a tridimensionalidade da imagem. Mas, na verdade, você está vendo duas imagens... Você é bem caro disso? Duas imagens bidimensionais e ela fica 3D. Então, o seu cérebro te engana. Isso aqui é muito interessante. Se você botar um papel aqui no meio e ficar olhando assim, você vai ver um monte em 3D. Talvez você consiga fazer com um tom melhor. Você já ouviu falar do... Estereovel, mas de ponto, as aleatórias de Bella Yulis. Não? É uma forma ultra criativa de se provar uma tese. Ele queria provar que a gente vê em três dimensões porque a gente tem dois olhos. E a tese é a seguinte. O cérebro faz uma conta, um cálculo matemático. Tá certo? O que acontece? O olho da esquerda e o olho da direita vão ver a mesma imagem em ângulos diferentes. Concorda? Aí, o cérebro vai pegar os ângulos, vai fazer uma conta interna e vai estimar a distância. É sério? É sério? É isso que o cérebro faz? Aí o cara, não, na verdade, porque... Porque, na verdade, não é só isso. Não é. Não é. A gente estima pelo tamanho dos objetos. Também porque, assim, esse sistema funciona até uma certa distância. Quando o objeto está muito longe, tá certo? Você já não consegue mais usar essa técnica porque a diferença de ângulo é muito pequena. Aí o cérebro usa outras coisas. Dicas visuais, o tamanho que você conhece das coisas e assim por diante. Mas quando um objeto está perto, o cérebro usa muito isso. Tá certo? É por isso que você ficar, se você ficar cego de um olho, você não vai poder mais dirigir. Porque você não vai conseguir mais medir a distância das coisas. Tá certo? Tem gente que aí faz assim, ó. Ah, eu ainda estou vendo a distância das coisas. Não, é porque o seu cérebro não usa só isso. E você já aprendeu a distância das coisas refraçadas. Na hora que você tapa esse olho, você não vai conseguir. Mas tem uma brincadeira que a gente faz em dois dedos, assim, que quando você fica com um olho só, você não consegue. E quando você fica com dois, você consegue ver. Tá certo? Porque a gente... E Ulis provou isso com esse diagrama. Vocês já devem ter brincado com isso. Aqueles livrinhos do olho mágico. Vocês já viram isso? Que se você conseguir olhar esse lado com o olho e esse lado com o outro, você vai ver uma imagem em 3D aí. Eu não vou fazer isso com vocês agora, porque tem gente que fica muito frustrada e chora. Ah, eu não estou conseguindo ver. Eu usava isso quando eu ensinava a computação gráfica. A gente tinha criança que chorava. Criança não, aluno. Chorava. Mas assim, é verdade que se você gastar muito tempo olhando assim, mas se você conseguir fazer o seu olho esquerdo olhar daqui pra cá e o olho direito olhar daqui pra cá, é uma coisa que não é natural do olho. Porque o olho, ele faz isso assim, né? O que você vai ter que fazer com o seu olho é isso. Então, a técnica, na verdade, é você tentar olhar como se existisse um ponto lá no fundo, atrás desse mágico. Porque aí os olhos, eles se separam. E aí, se você se esforçar o bastante... Quem nunca conseguiu ver esse negócio? Quem já... Ela nunca tinha visto. Nunca tinha visto, não sabe o que é isso. Depois entra lá, é olho mágico, o diagrama de... Entra lá pra ver. Tem gente que quando você olha, você vê assim, ó. Ela não é feliz por isso. Ela não consegue ver. Olha, eu apanhei muita merda por causa disso. Apanhou, né? Apanhei. É, pois é. Não, é assim, tem gente que não consegue ver. Né? E é muito legal, porque quando eu ensinava computação gráfica, eu fazia essa tarefa e falava com o pessoal. Aí era o desafio. O que é que tem aí, pessoal? Ah, é um barco. Aí o cara do lado aqui não conseguia ver. Você tá de sacanagem. Não tem nada aí, não. Você não tá... Não, eu tô vendo o barco. Aí tem um monte de gente que começa a ver. Isso aqui é um princípio muito simples. O que que o Yulis fez? É um experimento extremamente atritivo. É por isso que eu gosto da ciência. Os caras... Assim, a arte de fazer um experimento, e o Bloom até fala isso na aula dele, né? É a maior parte, é você projetar o experimento certo. Isso aqui é o seguinte, é alguma figura, eu não lembro qual. Eu não lembro, sério, eu não lembro qual é. E eu acho que aqui na tela, talvez, a gente tem uma certa dificuldade... Deixa eu ver se eu consigo... Não, eu vou fazer isso agora. É porque tem o tamanho certo e tal, pra você conseguir ver. Mas é uma imagem... Aí o que que o Bloom... O Bloom não, o Yulis fez. Imagina que eu pego uma imagem, qualquer. Tá certo? Vamos imaginar que seja esse relógio. Bom, aí eu vou pintar toda a superfície desse relógio com pontos aleatórios. Tá certo? Toda ela. Vai todo ficar coberto. Você não vai ver mais o relógio. Você só vai ver ele todo pintado com pontos aleatórios. E eu vou tirar duas fotografias em dois ângulos dele, que são exatamente o ângulo dos olhos. Só que eu vou iluminar de uma maneira tal que não vai ter sombra nenhuma. Não tem sombra. Certo? Bom. E aí eu vou botar uma do lado da outra. Vai ficar assim. Você não vê nada, além de pontos aleatórios. Porque o fundo abaixo do relógio também é com pontos aleatórios. Certo? Então a única coisa que diferencia a esquerda e a direita é que alguns desses pontos que são os que tem no relógio, eles têm uma diferença de posição porque o ângulo dos olhos está vendo diferente. Aí o cérebro consegue fazer a imagem se formar na sua mente e você vê o negócio em 3D. É impressionante isso. Isso é para dizer o seguinte. O cérebro tinha um ano. É verdade. O relógio não está... Aí você vê. Ah, caramba! É, o mundo muda quando você diz assim. A mesma história é movimento. A gente... O cinema mostrou isso. Se você passar imagens... Imagem de cinema. Você acha que a imagem está se movendo? Não. São várias fotografias que passam X quadros por segundo. E aí você pensa que ele está movendo. Isso já foi mostrado no passado. Isso aí é a história do cinema. Enfim. Tem outras coisas interessantes. Bom. Esse é um quadro. Michel Zem, eu acho. Olha esse quadro. Eu acho isso sensacional. Porque a essência da pintura é isso aí. Isso é pintar. Você olha o cara e você diz assim. Bom. O que vocês estão vendo aí? Me fala aí. O que vocês estão vendo? Fala aí. Vá. Fala lá. O que vocês estão vendo aí? Cavalos. Isso aqui tem o quê? Um cavalo. Um cavalo com uma pessoa exigida. Um cavaleiro. E isso aqui é o quê? Uma lança. E o que tem aqui atrás? É de uma pessoa exigida. Alguém acompanhando ele. É isso? É. E aqui, o que tem? Um exército. Um exército, né? Isso. Isso aqui é a mensagem do exército? Então vamos olhar de perto. Certo? Borrões. Quem dá o nome de psicotese aqui, né? Borrões. Certo? Que ele foi genial o suficiente para nos fazer crer, né? Usou mecanismos do nosso cérebro em que você começa a ver objetos. Um cavalo, uma pessoa. Mas isso é para mostrar para vocês que o cérebro... Olha a tropa como é que é. Olha essa parte aqui, ó. É genial isso. Eu acho que o cara consegue fazer isso. É muito bom, cara. O cérebro completa o resto. O cérebro constrói o resto, né? Ah, montanha agora! Gente. Eu sinto informar vocês. E essa é a parte do Matrix. A montanha não existe. Não existe uma montanha. Sério, não tem. Não existe uma montanha. O que eu quero dizer que a montanha não existe? Bom, depende do tipo de montanha. Não é o caso do Montefúgio. Porque o Montefúgio é um... O Montefúgio, ele é um... Ele é vulcânico, né? Mas se você pensar que... Geralmente tem montanhas que são uma ficção de platas castectônicas que fazem isso aqui, né? Um movimento de platas castectônicas. E ele cria essa elevação aqui. Certo? E aí, a gente olha essa elevação... Assim. E diz... Ah, montanha! Mas no fundo, no fundo, isso é interessante. A montanha, ela só existe no nosso cérebro. Né? Isso é uma coisa interessante. Isso eu não estou inventando. Por exemplo, eu poderia perguntar para vocês... Vocês conseguem imaginar a estação rodoviária como sendo um objeto? Estação rodoviária. Todo mundo consegue imaginar? O ônibus faz parte da estação rodoviária? As pessoas que estão na estação rodoviária fazem parte da estação rodoviária? A rua que passa na frente da estação rodoviária para as pessoas pararem e deixarem. Ela faz parte da estação rodoviária? Depende. Vocês estão vendo como é arbitrário? Não existem esses objetos. A gente, arbitrariamente, na nossa mente, vai criando. Então, isso é bastante estudado na psicologia dos... Na psicologia dos desenvolvimentos. Eles querem entender o seguinte. O objeto em si... Não existe nada. Hã? Como assim eu não tenho? Não existe. Você não entendeu? Não. Pronto. Só na minha cabeça. Tem um negócio que é mais alto. Tem um negócio que é mais alto. Tem. Tem um negócio que é mais alto. Então... Tem um negócio que é mais alto. Se você quiser se abstrair. Que, na verdade, você tem uma rampa e uma ladeira. É uma rampa e uma ladeira. São dois objetos. Se você quiser. Os objetos, eles existem na sua mente. Você faz como você quer. Na verdade... Uma das coisas interessantes que a psicologia do desenvolvimento mostra, a gente vai falar agora, é o seguinte. Você acredita que as coisas são permanentes. Através do tempo e do espaço. Você acredita nisso. Será que não é que esse relógio é um objeto? Todo mundo acredita nisso, né? Porque ele vai continuar existindo. Ele resiste à oclusão. O que é esse oclusão? Isso não é um dos experimentos de Piaget. Se eu botar esse negócio na frente, eu não estou vendo mais um objeto. Concorda? Então. Agora eu vou fazer uma mágica para vocês. Eu vou desaparecer. Pronto. Desapareci. Na verdade, aqui tinha um... Então... Segundo Piaget, até uma certa idade, a criança ia dizer... Rapaz, ele desapareceu mesmo. Tipo, ele falava... Você sabe uma brincadeira que em inglês se chama de picabou? Em português eu não sei se tem um nome. Você vai e bota um lençol em cima assim... Sumiu. Aí vai... Desapareceu. Aí a criança vai... Tipo aquela do nariz que você pega o nariz e cria. Não. Aquela do nariz. É, não. Mas essa picabou, ela tem uma razão específica. Se você fizer de novo, ela ri de novo. E de novo. Mas que diabo. Que coisa engraçada que tem nessa brincadeira. É porque Piaget explicava isso da seguinte maneira. A criança acha que você realmente desapareceu. Porque a criança ainda não desenvolveu, nessa idade, até os dois anos de idade, a noção de permanência dos objetos. Então ela acha que você desapareceu. Pô, que legal. Desapareceu. Aí apareceu. Pô, que bacana. Aí bota... Desapareceu de novo. Rapaz, ele sabe fazer... Apareceu de novo. Então pensa aí se não era incrível isso. Vai contar todas as teorias, né? E, no fundo... O interessante que se estuda é que, no fundo, no fundo, se você pensar bem, objetos, eles não existem. Tá certo? Porque tudo se modifica. Tudo está em contínuo movimento. Tem gente que fala assim... Não sei se todas as células, ou a maior parte das células do seu corpo, elas vão se modificar durante a sua vida. Talvez chegue um ponto que você não tenha mais nenhuma das células que você tinha originalmente. E você diz, mas quem é André no final das contas? Se a célula dele mudaram toda, esse agora... E tem uma questão filosófica também em torno disso, mas eu não vou entrar nisso, senão a gente vai ficar... Bom, deixa eu falar. É da estátua de barro. Vocês já viram esse dilema da estátua de barro? Depois eu vou trazer aqui pra vocês. Já viram esse dilema? Não. Que ele fala que você pega... Agora eu não lembro quem foi o filósofo que falou sobre isso. Mas você pega um monte de barro e faz uma estátua de uma pessoa conhecida. Tá certo? Vamos falar de Piaget. Eu acho que era Napoleão que ele falava. Você fez uma estátua de Napoleão. Então é um cara mais moderno, né? Não sei. Não, não é Napoleão. Bom, vamos mais a Napoleão. Eu fiz uma estátua de Napoleão. Beleza? Então eu peguei uma quantidade X de barro. Vamos chamar essa quantidade X de barro de... O barro. Certo? E eu fiz uma estátua de Napoleão. Então vamos chamar esse resultado agora de... Napoleão. Tudo bem? Se eu tirar o nariz da estátua de Napoleão. Tirei o nariz. Continua sendo Napoleão? Sim. Continua sendo Napoleão sem o nariz. Certo? Mas continua sendo o que eu estou chamando de o barro? Não mais. Porque não é mais aquela mesma poção de barro. Até porque se eu botasse outro nariz com outro barro... Não, peraí. Tá. Se eu trocar o braço. Por um braço de um com outro barro. Continua sendo Napoleão. Mas não é mais o barro. Então, o que eles trazem aí é... As identidades, elas são formadas de forma arbitrária no cérebro. Você acha que uma coisa permanece no tempo. Mas não foi um nada permanece. Nada. Tudo se modifica. Até as montanhas. Tudo. Mas você imagina se a gente realmente ia interagir com o mundo desse jeito. Quando eu chegasse aqui de novo, você... Oh, prazer em conhecer. Porque eu já não sou mais o mesmo de ontem, né? Então, ah, não sei o que, né? Se cada vez que você olhasse... Ah, o que é isso? Ah, isso? Não. Não é mais o mesmo relógio de ontem. Olha, não. Então, o cérebro tem que acreditar que as coisas permanecem. Para poder operar sobre o mundo. Certo? Então, o que a gente faz é... Na verdade, alguns teóricos, eles explicam que a gente acredita nos objetos. A gente faz essa configuração no meio dos objetos. Porque ela é necessária para a gente existir. Para a gente operar sobre o mundo. Tá? É uma criação existencial. Tá certo? É... No fundo, então... O que que o cérebro faz? Ele captura as funcionalidades mais relevantes. Tá certo? E isso, para vocês, parece tão óbvio, né? Por quê? Mas a gente tenta fazer as máquinas fazerem isso e não consegue. A capacidade de generalização do cérebro, do ser humano, é uma coisa absurda. Muito boa. Você vê um relógio e você consegue ver vários relógios diferentes e você consegue reconhecer como relógio. Então, você captura as funcionalidades mais importantes e o seu cérebro faz você acreditar que aquela coisa continua. Tanto que se você... Você pode confundir dois gêmeos, né? Né? Porque, na verdade, não é a mesma pessoa. Mas o seu cérebro não importa. Porque ele está vendo aquela... Não, essa aqui é a mesma cara. Tudo pra ele é a mesma pessoa. Tá certo? É... Bom. Aí, agora, voltando pra Piaget. Então, Piaget acreditava que, de dois a sete anos, começava o pensamento simbólico, tá? Mas ainda era... As crianças eram egocêntricas, tá certo? Então, o que que... E elas não tinham a noção do senso de conservação. Egocêntrica aqui não é no sentido de ser egoísta, como se usa muito no tema popular. Egocêntrica no sentido que ele não conseguia imaginar... Ela não consegue pensar as coisas no lugar de uma outra pessoa, certo? Então, tem... Sobre conservação, tem um experimento clássico que o Piaget fez. E se você fizer com uma criança de três anos, quatro anos, vai funcionar. Se você pegar dois frascos com água, mesma quantidade. Aí você diz... Quem tem mais água pra criança? Aí a criança vai dizer... Não, tem a mesma quantidade. Tá certo? Se você despejar a água na frente da criança. Você pega a água de um frasco e despeja num tubo. Você tá vendo? É que essa aqui a foto não tá muito boa. Eu tentei achar uma foto boa aí. Enfim. Vamos pro água, ficou num nível mais alto. Não dá pra ver direito aqui, mas ficou num nível mais alto aqui porque o tubo é mais estreito, por exemplo. Certo? E se você perguntar pra criança... Quem tem mais água? Quem você acha que a criança vai responder? Até uma certa idade, ela vai dizer que o tubo tem mais água. Mas você diz assim... Isso é meio bobo, né? Porque peraí, eu despejei a água na frente da criança. Eu despejei na frente dela, né? Não adianta. Não adianta. E você vê vários experimentos muito simples como esse que Piaget fazia e mostrava que a criança não conseguia entender. Aí a teoria dele é... A criança não consegue entender a conservação das coisas. Certo? Todo mundo uniforme. Existe o experimento das três montanhas. Já ouviu falar do experimento das três montanhas? Bom, o experimento das três montanhas é o seguinte. Você tem três montanhas que são diferentes. Uma tem uma no crucifixo em cima, a outra tem uma casinha e a outra é uma montanha mais grande, né? Bom, aí eles pegam a criança e deixam a criança rodar em torno da maquete das três montanhas e ver a maquete inteira de todos os ângulos. Ah, olha daqui, tá vendo? Olha daqui, olha daqui, olha daqui. Bom, aí eles colocam a criança em um dos ângulos, tá certo? E colocam uma boneca no outro ângulo, tá certo? E eles têm várias fotos feitas das três montanhas nos vários ângulos. Por exemplo, uma foto tirada de quem está olhando aqui e uma foto tirada de quem está olhando lá. Todos vocês concordam? Isso é trivial. Porque a imagem que é vista pela boneca é diferente da imagem que é vista pela criança, tá certo? A criança vai ver, por exemplo, essa montanha com a cruz e essa com a casinha, uma na frente da outra e essa aqui lá no fundo. A boneca vai ver isso ao contrário, concorda? Vai ver a montanha grandona na frente, etc. Se você mostrar as fotos para a criança e dizer, qual dessas a boneca está vendo? A boneca. Então o que a criança precisa fazer? Ela precisa se colocar no lugar da boneca e imaginar a boneca olhando para as montanhas, tá certo? Até uma certa idade, a criança não consegue fazer isso. Ela vai achar que o que a criança, que a boneca está vendo, é a mesma coisa que ela está vendo. Ela vai achar que é isso que ela está vendo ali. Não, como é diferente assim? Ela não consegue se colocar no lugar da boneca. Então, não é interessante? Então, mas note, Piaget então começou realmente, você vê que os experimentos de Piaget, eles são simples. E você consegue falsear eles se você mostrar um contra-exemplo, tá certo? E as pesquisas modernas têm mostrado contra-exemplo, tá certo? Mas eu não vou entrar nisso agora. Depois, ele acreditava que o próximo estágio, você conseguia desenvolver um pensamento lógico, você era menos egocêntrico, mas você não consegue raciocinar de forma abstrata e hipotética. Tá certo? E o próximo estágio é quando você alcança o pensamento abstrato e científico, tá certo? Que é o formal operacional stage. E aí vai daí até o estágio adulto, né? É o que se espera dos adultos de hoje. Tá certo? Bom, essa teoria tem várias críticas, tá certo? Várias críticas, principalmente modernas. Uma das críticas, e eu realmente recomendo que vocês assistam a uma aula do professor Blunch, se você quiser, porque é muito boa sobre isso, e que essas críticas ele apresenta na aula dele, uma delas é, Piaget não consegue realmente explicar como você passa de uma fase para a outra, tá certo? Ele conseguiu verificar, realmente, ele conseguiu verificar que a criança não conseguia fazer isso, não conseguia fazer aquilo, mas ele não consegue explicar. Mas como é que o cara, de repente, né, como, como você sai de, você não consegue se colocar no lugar do outro, e de repente você passa a conseguir se colocar no lugar do outro, você entendeu? Tipo, não tem nenhuma experiência de, sei lá, teletransporte, de viver extracorporal, que a criança faz para, ah, agora eu estou entendendo, que olhar no lugar do outro. Não, então como? Ele não conseguia explicar bem isso, tá certo? Existe a alimentação do que a gente chama de perguntas e respostas, tá certo? Basicamente, o método de Piaget se baseava em perguntar para as crianças, tá certo? Mas os estudos modernos têm mostrado que as crianças não são muito boas em responder questões, certo? Elas não são boas mesmo, tá? Então, às vezes, a dificuldade da criança não é, por exemplo, vamos imaginar o experimento das três montanhas. Não é que ela não conseguiu entender, ver, mas é que ela não é boa em expressar o que ela está percebendo. Então, no fundo, existem várias questões sobre o método, E existem pesquisadores modernos que estão melhorando os métodos, fazendo coisas... Então, aí o Bloom mostra o estudo moderno de uma criança. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, pelo menos, né? Mas ele mostra que tem técnicas onde você usa, por exemplo, você vê só para onde a criança olha, né? Porque em crianças muito pequenas você não pode perguntar alguma coisa, né? Então, tem várias coisas que a criança faz, várias outras coisas, né? Que fazem você entender como a criança está fazendo a coisa e questionar teorias ou estágios, tá certo? E existem pesquisas modernas com novos métodos, têm demonstrado que provavelmente algumas coisas que o Piaget dizia que não aconteciam, acontecem. Por exemplo, ele mostra que tem pesquisas modernas que estão mostrando que provavelmente crianças bem pequenas já sabem da permanência dos objetos. Aquela coisa que eu falei para vocês, né? Que os objetos permanecem, alguns estudos modernos estão mostrando que provavelmente elas já sabem. Então, notem, o importante aqui não é que isso está sendo destruída a teoria de Piaget, não. É que o que exatamente ele falava que acontecia em cada estágio, como ele explicava cada estágio, tá certo? Está sendo questionado com técnicas modernas. Mas isso mostra que o Piaget construiu toda a base para que se hoje pudesse chegar a esse ponto. Essa é a importância que você tem que entender. A outra coisa importante que você tem que entender é que realmente a gente não presta atenção mais... Por exemplo, se vocês forem na exposição lá no museu, da Cor, então, a primeira pergunta que eu fiz quando eu conheci aquela exposição é para que idade é essa exposição, né? Para quem a gente está pensando? Por quê? Porque se você entra na exposição, é qualquer idade. Mas você entra lá e você vê gráficos, diagramas, gráficos. E mesmo que Piaget não esteja certo nas idades exatas, você sabe pela experiência na escola que até uma certa idade, a criança não consegue entender. Eu não sei por quê, mas ela não entende. Ela não consegue perceber. Então, não adianta você pegar uma criança de dois anos e dizer Ah, vou fazer um diagrama aqui para a criança entender. Você está dando risada. Mas lá no museu tem um monte de diagrama. Tem um negócio de volta. Porque o pessoal explica para criancinhas. Olha aqui, criancinha, diagrama da chuva. Olha esse criancinha olhando assim, né? Até uma certa idade, não dá para entender que aquilo é a coleta acumulada da precipitação, da chuva que está sendo... Até uma idade que a criança não consegue. E você tem que aprender e tem que respeitar isso. Então, o Piaget, por mais que ele não esteja correto, ele chamou a atenção para o cérebro, até em certos estágios, ele tem capacidades e não tem outras. E você tem que prestar atenção. Você não acha que você consegue fazer qualquer coisa com as crianças? Bom, mas ele propôs uma teoria de estágios. E a teoria de estágios propõe que a aquisição é feita em estágios sequenciais. E aí, como a Rafaela falou, há críticas a isso. Será que tem que ser sequencial? Ou seja, não tem coisa que é paralela, não posso aprender uma coisa ao mesmo tempo. E por que isso depende daquilo? Por que esse depende daquele outro? Então, talvez não seja tão sequencial assim. E talvez não haja essa dependência de estado para outro. Mas ele propôs isso. Então, vejam, ele teve uma importância muito grande. Mas o mais importante na minha visão, o mais relevante de tudo, é como as teorias do PG modificaram a forma como você vê que a criança aprende. E isso, para mim, é o mais importante. Então, vamos relembrar um pouco. Tem um artigo muito interessante, ele está aí nas referências para quem quiser, que é Behaviorismo, Cognitivismo e Construtivismo. Na verdade, Construtivismo, está certo? No fundo, eu não sei se Piaget deu esse nome para a teoria. Eu até procurei na literatura para ver, porque uma vez eu vi alguém falando, uma crítica que disse que Piaget nunca chamou isso de Construtivismo, está certo? Talvez, eu não sei, está certo? Eu não sei. Mas as pessoas atribuem a ele essa corrente de Construtivismo. Então, lembrem que o Behaviorismo propunha que a aprendizagem era demonstrada pela resposta correta quando você apresentava algum estímulo. Então, você apresentava alguma coisa e a criança respondia. Depois, esse artigo, ele também fala do Cognitivismo, que é uma espécie de evolução disso, que tenta trabalhar com teorias cognitivas modernas. Que diz assim, não, olha, não é tão simples quanto o Behaviorismo. Eles começam a estudar os mecanismos de como as pessoas aprendem coisas, talvez até estudando neurônios, estudando como você coleta informações, organiza informações na sua mente, etc, etc, etc. Então, aqui a aprendizagem é muito concentrada no que as crianças sabem e como eles usam mecanismos para aprender as coisas, certo? Mas, segundo esse artigo, essas duas teorias, elas podem ser resumidas no seguinte movimento. é como mapear a instrução para as estruturas do cérebro da criança ou do aprendiz. Então, é este o movimento que elas estão propondo, certo? Que a gente já questionou isso na época, né? Então, na verdade, e o Puppert, eu mencionei o Puppert na aula passada, ele fala, ele chamou isso de instrucionismo, né? É como se imaginassem, lá do tempo tem o instrutor que instrui o aprendiz. E aí, depois ele botou a máquina lá de cá, né? De o aprendiz lá de cá. O construtivismo, ele muda essa perspectiva, porque agora não é mais, você não injeta mais, você não molda mais. A criança passa a ser ativa, e essa é a grande revolução do Piaget. Essa é a grande contribuição do Piaget. E quando as pessoas falam com o Piaget, muitas delas não conhecem nem mesmo o detalhe da teoria, não sabem nem mesmo quais são os estágios ou se tem estágio. Mas elas sabem que o Piaget propôs isso. Ou seja, o aprendiz, ele interage com o mundo e constrói na sua mente as experiências. E aí você muda o lugar, porque não tem mais um instrutor. Um instrutor, ele vai ficar aqui nesse meio, mediando a interação da criança com o mundo. Então agora você vai pensar, aprender de uma forma diferente. Eu tenho que propiciar uma experiência onde a criança vai conseguir, em dizer, agindo com o mundo, aprender, construir algum conhecimento. E aí a gente vai para a Seymour Papert, mas vocês querem fazer uma pausa agora? Vocês querem, né? Judiei muito de vocês. Então, vamos parar aqui. Vamos fazer uma pausa. E aí a gente vai para a Seymour Papert. E aí a gente vai para a Seymour Papert. E aí a gente vai para a Seymour Papert. E aí a gente vai para a Seymour Papert. E aí a gente vai para a Seymour Papert. E aí a gente vai para a Seymour Papert. E aí a gente vai para a Seymour Papert. E aí a gente vai para a Seymour Papert. E aí a gente vai para a Seymour Papert. E aí a gente vai para a Seymour Papert. E aí a gente vai para a Seymour Papert. E aí a gente vai para a Seymour Papert. Obrigado.